Bom, tô hoje aqui no Anime Fighters e rapaziada, o que que a gente vai fazer hoje? Eu vou fazer uma coisa aqui que vai ser muito da hora, mano, e eu espero que seja. Bom, eu tô aqui com o meu Batman, né mano, o meu Batman que é pra ser vermelho, só que ainda não transformei ele em Shiny. Então meu Batman... Batman normal, né mano? O Batmanzinho normal. E é o seguinte, rapaziada, eu consegui deixar o level 229 aí, ele tá dando aí cerca de 7,8 trilhões. E com isso daqui, rapaziada, já tá muito forte, mano, já tá muito, muito forte. Eu preciso colocar uma passiva nele ainda, tá? Pra ele ficar mais forte. Porque assim, ó, se ele tivesse no Shiny, no caso ele tá no level 229, caraca, apertei alto clique. Aí, ó, ele tá dando 39 trilhões. Se eu tivesse no Shiny, ele daria 68 trilhões de dano, tá? E ainda com a passiva, ele ia dar uns 70 a 80 trilhões de dano, isso é absurdo. Então como ele não tá Shiny, eu vou tentar pegar uma passiva primeiro nele. Eu tô tentando juntar as frutas, mas tá bem difícil juntar fruta, mano. Falar pra você, tá bem, bem difícil de juntar fruta divina. Mas beleza, vamos lá, né? Eu espero que eu consiga pegar alguma coisa boa. Porque se eu não conseguir, eu vou ficar triste, tá, mano? Vou ficar bem, bem triste. Então, eu espero que eu consiga alguma coisa. Que vocês sabem que pra conseguir passiva, eu sou um horror, mano. Eu sou um horror, juro pra vocês. Não tem um cara mais azarado aqui ou não. É beleza, ó. 149 foi o primeiro. Vamos ver se vai vir alguma coisa, se a gente vai ser abençoado com alguma coisa boa. Strong 1, tá. Com esse Strong 1, eu já tô dando 43 trilhões de dano, tá? E o nosso DPC deve ser uns 8 trilhões. Deixa eu ver. 8,1? 8,6, ó. Beleza. Já deu um 8,6. Com o gigante, deve dar uns 52 trilhões por aí, tá? Mais ou menos isso daí. Beleza, ó. Mais 149. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, 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 opa. Ah, não, mano. Era pra cair no gigante, velho. Nossa, era pra cair no gigante, mano. Nossa, que azar. Beleza, vamos lá, vamos continuar. Vamos ver, vamos ver. Opa, tinie, tinie, tinie. Ah, mano, Strong 1, rapaziada. E eu ainda queria sobrar Robux pra me trocar passiva desse personagem meu aqui, ó. Que ele tá bugado. Aí vocês me perguntam. Médio, por que você queria trocar? Porque, assim, ele tá lento, mano. Se ele conseguisse uma passiva tinie e fosse rápido, seria muito bom pra ele, mano. Seria muito, muito bom pra ele e seria bom pra mim também. Porque a gente conseguiria derrotar os personagem com mais facilidade e ia ser muito mais rápido. Então, se eu pegasse uma passiva assim nele, ia ser bem da hora, viu? Mas, bom, por enquanto a gente não tá pegando nada de bom, né, mano? Por enquanto eu vou continuar rodando aqui, ó. Ah, speed novamente, mano. Tá, eu não quero speed, mano. Eu quero alguma coisa legal. Vamos ver, vamos ver. E agora... Hum... Deixa eu ver. Rick 2. Rick 2 não é uma coisa legal, né? Não é uma coisa assim que, digamos... Nossa, que passiva top! Ó, Rick 3. Rick 3... Ah, Rick 3 dá pra me farmar com ele, né? Usando Rick 3. Só que... Não, eu quero uma passiva legalzinha pra ele. Dá pra me rodar mais duas vezes aqui, ó. Então, essa aqui é a primeira. E depois a segunda. E vamos ver se vai vir alguma coisa legal, ó. Strong 3. Veio Strong 3. Deve dar uns 48 trilhões. 58 trilhões. E a gente consegue dar aqui? Acho que uns 10 trilhões a gente consegue dar, deixa eu ver. 11 trilhões. E eu acho assim, se tivesse uma passiva gigante aqui, ele ia tá muito mais forte. Muito, muito mais forte mesmo. Mas beleza. O que que eu quero também é trocar a passiva desse meu personagem... Ó, o que que é? Calma aí. Ah, eu consigo... Ah, calma aí. Eu consigo trocar a passiva desse personagem com chard. E aquele chard ali é do mundo de... Deixa eu ver. É do mundo dele, né? Acho que é daqui, ó. Destine. Deixa eu ver se é daqui. É daqui mesmo, ó. Ah, é doitão, ó. Ah, então eu faço isso daqui na... Na raid normal. Pego na raid. Acho que é muito mais fácil. Por enquanto, vamos tentar pegar a passiva mais legalzinha pro meu personagem. E muitos de vocês falaram que o top global, rapaziada, tá certo aqui. Então a gente tá no top global, tá? Olha só, tô no 29 aqui, ó, no ranking de top global de Yen. Tô precisando farmar mais, que a rapaziada tá chegando em mim. Eu tô no 29, eu preciso farmar muito mais pra chegar ali, pelo menos, no top 11, top 12 aí. Eu preciso farmar mais, só que eu quero também os personagens, né? Então, tipo, se eu escrever ali... Ah, ó lá, ó. Sou top 29 de Yen. Top 1 de DPC. Meu DPC tá 32 trilhões. É se eu dar um Ape Bash? É isso? Deixa eu ver. Deixa eu ver aí com o Ape Bash. Ó, 29. 29. E ele tá falando que eu dou 32. Tá, não sei se é por causa dos meus outros personagens aqui. Mas provavelmente não, porque se fossem esses personagens, eu estaria dando muito mais. Como eu não entendo, né? Eu vou deixar pra lá isso daí. Bora, vamos lá na passiva God agora. God ou Solid Gold? Um desses dois, ó. Vai, coloquei um pouquinho mais Robux pra gente tentar a nossa sorte aqui, né? Mentira que ia ser... Mano, olha isso ali. Solid Gold, mano. Eu pensei que ia ser muito Solid Gold. Nossa, eu jurava que ia ser. Beleza, mais 149. Mano, isso daqui é triste, viu? Isso daqui é muito triste. Ó, gigante. Não, Rick 3. Rick 2 ainda. Rick 2. Agora sim vai, viu? Agora sim. Olha isso daí. Um montão de passiva boa passando. Mentira que eu vou conseguir look 3, né? Ai, tático. Eu ia ficar com look 3, mano. Look 3 é bom. Calma aí, que é um meteoro aqui que a gente tem que pegar, né? Aí, ó. Beleza, mesmo que não foi fruta boa, mas é isso. E se a gente fazesse um negócio aqui? Será que... Será que isso aqui ia mudar alguma coisa? Se eu selecionar os personagens de look aqui, ó? Será que ia dar mais sorte também aqui? Bom, eu vou colocar, né? Vai que com isso a gente dê mais sorte e a gente consiga pegar alguma coisa legal. Vamos equipar aqui, ó. E equipar. Pronto, equipei todos os personagens só. Imagina se eu consigo. Beleza, ó. Rodei ali também. Vou aproveitar e rodar no meu Batman Zona aqui. Beleza, rodei nosso Batman. Vamos aproveitar e ver o que a gente tinha conseguido aqui. Aí, a gente pegou o ticket. Opa. Ah, não veio. Líder 2. Bom, a gente pode fazer aquele famoso, né, rapaziada? Como assim, médio famoso? Esse daqui, ó. Toma. Aí, a gente vê aqui e a gente pegou o Rick 1. Olha que raiva, mano. Rick 1? Ah, não. Com Blisse do lado, ó. Mas tá de boa. Bom, esse daqui deve dar sorte, né? Esse daqui, pelo menos, um tanquezinho gigante. Ia ser bom. Um tinizinho. Mas vem Strong 1. Bom, relaxa, porque a gente ainda tem mil Robux ali pra gastar. Então, nesses mil Robux, eu acho que vem uma coisa legal. É. Eu acho que eu não vou conseguir nada de bom, não. Sempre eu não consigo mesmo. Eu já tenho que ir com esse pensamento. Porque eu nunca consigo ter que vir no pensamento. Eu do azar, eu do azar, eu do azar. Aí, ó. Porque aí o universo me tira. Nossa, mano. Nossa, rapaziada. Não, vocês viram? Quase foi, ó. Então, eu tenho que falar de novo. Eu do azar, eu do azar, eu do azar. Pronto, ó. Agora vai, ó. Ó, mano. Tá quase, rapaziada. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Eu do azar, eu do azar, eu do azar. Ó, ó. É agora, ó. Ah, mano. Não vai vir, não vai vir, não vai vir, mano. Agora vamos fazer ao contrário. Eu dou sorte. Vamos ver se dá sorte. Eu dou sorte, eu dou sorte, eu dou sorte. Ó. Nossa, eu dou sorte. Nossa, eu dou sorte. É o pior. Não consigo nada, não consigo nada, não consigo nada. Vamos ver com isso aqui, vai. Ó, um Tine. Beleza, Tine. Perfeito. Vou ficar com Tine. Vou ficar com Tine. Ó, 47 trilhões de dano. 47. Aumentou bastante. Ah, médio mais C. Tava com um Strong 3, sim. Mas, ó, o Tine, rapaziada. A velocidade do personagem com o Tine é muito bom. Porque, ó. Ó o personagem, mano. Ó o Batmanzinho, mano. Olha que da hora. Assim, rapaziada. Deixa eu ir pro último mundo pra mostrar pra vocês o que que acontece. Como eu tô aqui, ó. Ó a velocidade do meu personagem. Olha isso daqui, ó. Eu com a velocidade máxima do jogo. Olha isso daqui. Vou colocar ele pra bater ali nesse personagem, ó. Toma, ele já tá lá. Ele não demora pra ultar. Olha lá, ó. Ele luta mais rápido do que um personagem normal aqui, ó. Vamos colocar os dois ao mesmo tempo. Olha lá, ó. Olha lá, os dois começaram a bater. Olha só isso daqui, ó. Olha isso daqui. Olha a velocidade que ia ser, no caso, Strong 3, ó. Vamos supor. Lá, meu personagem já ultou. Já ultou bastante e já tá indo de novo, ó. Por enquanto que o outro começou a ultar agora. Olha lá, ó. Ele bate mais rápido. Ele luta mais rápido. Então, Tine é uma passiva muito melhor. Tô feliz. Não me arrependi. Eu tô feliz. Eu vou usar esse Tine aqui por enquanto. Principalmente pra farmar um pouquinho. Mas, é isso daí, rapaziada. Vou deixar o vídeo por aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder as notificações de mais nenhum vídeo. Falou. Até o próximo vídeo.